Música Olá, boa tarde. O Redação TVA está começando com as notícias desta quarta-feira, 3 de junho. O Rio Grande do Sul chegou à marca dos 250 óbitos por coronavírus. A Prefeitura de Canoas informou no final da noite de ontem o falecimento de um homem de 60 anos na cidade. É a sétima vítima fatal do município. Também foram divulgados dois óbitos em Porto Alegre e outro em viadutos. Foi a primeira morte do município localizado na região do Alto Uruguai. Esses óbitos ainda não foram contabilizados pela Secretaria Estadual da Saúde. O total de casos, de acordo com os dados oficiais do Estado, se aproxima dos 10 mil. E vamos ver agora como está a situação dos leitos de UTI aqui no Estado. A região de Novo Hamburgo é a que tem a maior ocupação. Confira. Nesta quarta-feira, a taxa de ocupação dos leitos em unidades de tratamento intensivo no Estado é de 69,9%. 1.332 pacientes para 1.906 leitos. 157 pessoas têm diagnóstico confirmado para o novo coronavírus. Além deles, três crianças estão internadas em UTIs pediátricas. Outras 99 pessoas com suspeita de contaminação também estão em leitos intensivos. Na análise das 20 regiões destacadas no modelo de distanciamento controlado, três apresentam uma ocupação acima de 80%. A região de Novo Hamburgo indica 94,4% de ocupação. A de Caxias do Sul mostra 80,5%. E a região de Santa Rosa, 80,8% de ocupação dos leitos de UTI. Do total de casos confirmados de coronavírus aqui no Estado, 34% são de trabalhadores de frigoríficos. São 3.204 empregados contaminados no setor. Sobre isso, nós conversamos agora por Skype com a procuradora do Ministério Público do Trabalho, no município de Passo Fundo, Priscila Diby Schwartz, que é gerente nacional adjunta do projeto de frigoríficos. Boa tarde, procuradora. Tudo bom? Olá, boa tarde. O Ministério Público do Trabalho observou que os municípios com maior número de casos são sede de frigoríficos ou cedem trabalhadores para essas empresas. É isso? Exatamente isso. A partir do levantamento que nós fizemos, a partir do índice da incidência de casos de Covid-19 para cada 100 mil habitantes, os 28 primeiros municípios no Estado do Rio Grande do Sul com maior incidência da doença ou são sede de frigoríficos ou então cedem trabalhadores para frigoríficos. Esse é um ponto que tem nos chamado a atenção, porque justamente tem contribuído para a interiorização da Covid-19 no Estado e tem acompanhado então esse fluxo dos trabalhadores, sendo que muitos municípios, os menores dessa lista, tiveram seus primeiros casos justamente com trabalhadores do setor. Quais são os fatores que levam os frigoríficos a serem os principais lugares de surto no Estado? É, hoje os frigoríficos lideram a lista de surtos no Estado, 52% dos surtos decretados envolvem frigoríficos no Rio Grande do Sul e algumas características do próprio setor têm contribuído para esses casos com números tão alarmantes. Com esses 3.204 casos hoje, somente em trabalhadores do setor temos ainda 3 óbitos relacionados diretamente a trabalhadores e 10 óbitos relacionados a contactantes. Algumas características, então, elas facilitam essa possibilidade de dispersão da Covid-19 no interior das plantas. Um dos primeiros pontos que nós podemos citar é a quantidade de trabalhadores, é um grande número, um quantitativo elevado de trabalhadores por unidade frigorífica e isso gera e propicia possibilidades de pontos de aglomeração. Então, refeitórios, vestiários, áreas de pausa, entrada e desembarque de veículos, inclusive na própria linha de produção, que os trabalhadores desempenham atividades como nós chamamos ombro a ombro, numa sequência de linha de produção que facilita e propicia a dispersão da Covid-19. Além disso, um ponto bastante significativo é a pouca ou baixa quantidade, o quantitativo de renovação de ar no interior das plantas frigoríficas, sobretudo nos ambientes refrigerados. Isso contribui e me parece que tem sido o diferencial realmente quando nós analisamos o comportamento da Covid-19 em outras empresas, outras indústrias que nós estamos acompanhando também. E como o MPT está agindo, então, na fiscalização desses locais e também no acompanhamento dos funcionários? Então, o Ministério Público do Trabalho, desde 31 de março, a partir dos casos que acompanhávamos nos Estados Unidos, na Europa, que vinham ocorrendo em frigoríficos, nós expedimos, então, uma recomendação para o setor. Num primeiro momento, a recomendação, ela teve uma certa resistência, mas atualmente as empresas, elas têm verificado, então, a importância e a necessidade de se implementar, então, essas medidas de prevenção. Temos firmado termos de ajuste de conduta com diversos frigoríficos, já temos 78 plantas frigoríficas com taques firmados com o Ministério Público do Trabalho, justamente trazendo, então, esse arcabouço de obrigações que precisam ser implantadas no setor. Temos taques nacionais firmados com grandes, gigantes do setor frigorífico, como o BRF, Aurora, Marfrig, que foi o último taque nacional que nós firmamos, e temos também algumas empresas que ainda estamos em negociação e outras que não evoluímos em negociação, então, por isso, são ajuizadas as suas cíveis públicas. Rapidamente, para encerrar, procuradora, uma medida em conjunto com o Ministério Público Federal e o Estadual procura proteger trabalhadores indígenas que trabalham em um frigorífico localizado em Maraguai, no interior do estado. O que diz essa recomendação? Então, essa recomendação, ela foi expedida para frigoríficos de Trindade do Sul e Miraguai, que possuem um quantitativo significativo de indígenas contratados, e eles se enquadram pelo próprio protocolo de manejo clínico da Covid-19 do Ministério da Saúde como trabalhadores do grupo de risco. Então, a ideia, em parceria com o Ministério Público Federal, foi, então, fazer essa recomendação que também foi replicada no estado de Santa Catarina para, então, exigir o afastamento remunerado dos trabalhadores indígenas das plantas frigoríficas durante o período da pandemia. Tá certo, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Procuradora do Ministério Público do Trabalho, Priscila Dibes Schwartz, uma boa tarde. Boa tarde. Há três semanas do inverno, o estado já sente o frio que está por vir nos próximos meses, principalmente nos campos de cima da serra, que registrou mais uma noite congeada. As imagens são desta manhã de áreas rurais de São José dos Ausentes, onde as temperaturas chegaram a quase sete graus negativos nesta madrugada, segundo a METSUL Meteorologia. O verde da grama deu lugar ao branco do gelo. E o frio deve prosseguir nos próximos dias, possibilitando mais paisagens como essa na região. Além de São José dos Ausentes, outras seis regiões meteorológicas registraram temperaturas negativas na madrugada de hoje. Acompanhe agora a previsão do tempo para a capital e o interior do estado. A quarta-feira será de sol entre nuvens no Rio Grande do Sul. O amanhecer foi muito frio, principalmente nas regiões oeste e norte. Durante a tarde, as temperaturas sobem mais em relação à terça-feira. Em algumas áreas, elas passam dos 20 graus. Porto Alegre terá um dia de sol e nuvens, com os termômetros marcando entre 11 e 18 graus. Em Santa Maria, no centro, a mínima foi de 4 graus e a máxima chega aos 16. Na campanha, em Bagé, a variação será de 6 a 17 graus. A crise provocada pela pandemia não poupa ninguém. A terreira da tribo, centro de experimentação e pesquisa cênica do grupo Oi Nós, aqui travês, está com dificuldade de obter recursos para se manter. A trupe divulgou um vídeo pedindo contribuições espontâneas na campanha Terreira da Tribo Eu Apoio 2020. Você sabe que a terreira da tribo vem desenvolvendo sistematicamente projetos na área de criação, compartilhamento, formação e memória? E você sabe que a terreira da tribo pode fechar as portas a qualquer momento? Então, eu te convoco para não permitir que isso aconteça. Espaços como a terreira da tribo são fundamentais, sobretudo em momentos como este. Nós vamos precisar reconstruir muitas coisas pós pandemia. Nós vamos precisar imaginar esse outro mundo possível. E espaços como a terreira da tribo convidam diariamente mulheres e homens a imaginar esse outro mundo possível e a tratar de construir esse mundo com as próprias mãos. Eu te convoco a apoiar a terreira da tribo através da benfeitoria.com barra terreira da tribo ou através da conta bancária do Oi Nós. Você tem os dados aqui abaixo. Mas você também pode ajudar compartilhando essa postagem, compartilhando esse vídeo, avisando o maior número de pessoas que a gente precisa fazer essa corrente de solidariedade para que a terreira não feche as portas, para que o Brasil, o Estado do Rio Grande do Sul e Porto Alegre não percam um espaço tão precioso. E nesta tarde tem a abertura da nova temporada do projeto Sarau do Solar dos Câmara na Assembleia Legislativa. E a estreia não poderia ser melhor. Vai ficar por conta da cantora Anade, interpretando clássicos da antológica Clara Nunes. A live pode ser assistida a partir das 17h30 nas páginas da Assembleia no Facebook e também no YouTube. Fique aí então com ela, Anade, interpretando Maria Bonita, uma canção de sua autoria. O Redação TV fica por aqui. Outras informações você confere logo mais às 18h30 na segunda edição do programa. Uma boa tarde para você e lembre-se, se puder, fique em casa. Alegria vem agora, não é tempo de esperar.